Bom pessoal, parabéns pra nós, pro povo do YouTube. 50 milhões de visualizações. Eu nunca pensei que uma rezadeira chegasse nesse ponto. A grande verdade é que eu faço com muito carinho, eu faço com muito amor, eu passo tudo que eu sei, o que eu aprendi de espiritualidade pra vocês. Tá aqui ó, vou comer meus bolinhos, 50 milhões, me arrepia! Eu não sei como agradecer. Ô gente, eu tô chegando quase a 300 mil inscrições no YouTube. Eu já ganhei a prata, a placa prata e agora eu quero ganhar ouro. Em nome da nossa amizade, em nome do amor que eu sinto por vocês, do amor que eu sei que vocês sentem por mim, por favor, me deem de presente isso. Se inscrevam no meu YouTube que eu quero chegar até o final desse mês com os 300 mil inscritos. É um presente que você pode dar pra mim, tá? E eu quero agradecer de novo. Agradecer do fundo do coração e dizer de verdade. Eu nunca pensei que 50 milhões de visualizações. Gente, não dá nem pra entender. Então, eu acho que eu tô no caminho certo. O que eu faço pra vocês é com muito, muito amor. Esse bolinho é pra vocês também. Um abraço e tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.